Oi meus amores, tudo bem com vocês? Tudo legal? Espero que sim, tá? A senhora tá aqui com saudades, mas eu vou lembrar de vocês, não se esqueçam, tá? Na quarta-feira, venham pra escola, que a senhora vai estar aqui esperando vocês, ó Pra mandar um beijinho de longe, mas mandar um beijinho, tá? Ok? Muito bem Vamos começar nosso dia hoje, nossa aula, hoje é sexta-feira E hoje tem a historinha que a senhora vai contar pra vocês, tá? A historinha de Sansão Mas antes, vamos fazer a chamadinha com a música do Mundo Vita Vamos lá, da Fazendinha Ó Bom dia, vai dar um beijinho de longe Manda, Laura Olha só Levanta, levanta Maria Paula Vamos lá, da Fazendinha Manda, Maria Vê, Gabriel Ó E agora eu vou brincar Um dia O sol de uma espalha para o dia A guarda, o briseiro e a farinha De chacocorico Boa letra! Beleza, amor! 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 Aê! E a Nanda! Muito bem! Estão todos aqui na minha árvore Bem linda, tudo caprichado aqui Para a gente começar nossa aula Agora vamos fazer o seguinte Vamos fazer a oração, né? A oração de todo dia que a gente faz, né? Vamos lá? Junta uma mão Com a outra mão Fecha os olhos E vamos falar com o Pai do Céu Querido Amar Deus Querido Amar Deus Nós queremos te agradecer Por mais um dia de vida Pela nossa saúde Pela nossa família Pela nossa escola Te agradecemos ainda Pelo sol Pela chuva E pelo ar E nós pedimos A Tua proteção Hoje e sempre Em nome de Jesus Amém! Tchau! Tchau! Tchau!